1, 2, 3, 4, 5, 6, canal 6, gente carioca agora invadindo a sua casa no canal 6 da NET. É, TV comunitária, sempre, de sexta pra sábado, meia-noite. E uma feijoada que é um must do Rio de Janeiro, todo ano já está no calendário. Feijoada Paula Goddard, diretamente do restaurante lá da Rua Dovidor, fechou a rua gente, teve samba e escambau. É, TV comunitária, sempre, de sexta pra sábado, feijoada da Paula Goddard. Muita atração, muita coisa, muita música, muito samba, eu tô suando, ainda nem começou, vai ter premiação, uma premiação especial. Acompanha comigo nessa matéria. Selma, o que que é essa feijoada da Paula Goddard? O que que é a coisa pra gente fazer? É tudo maravilhosa, gente bonita, gente talentosa. A Paula Goddard é de primeira categoria. Fernando Reis, o Fernando Reis, que nem a gente fala. A Yela, parabéns. E vocês pela cobertura, parabéns também. Opa, opa, vamos que vamos. Estamos chegando aqui com a nossa Paula Goddard, que ela é simplesmente a mentora dessa feijoada, que não é fácil de fazer, não, gente. Boa tarde, gente carioca. Boa tarde a toda a equipe. E é isso aí. Tá começando o carnaval e eu tô aqui tentando fazer a alegria nesse público maravilhoso que me acompanha anualmente. Já é a quinta edição na feijoada. E a gente, nós estamos aí. Cesar, me fala. Como é que foi teu show? Cidano, obrigado aqui pelo gente carioca. Mais uma vez, graças a Deus, sucesso absoluto. Presença de grandes amigos, presença de pessoas especiais. Um show que foi feito com muito carinho lá no Giração, em Cobacabana. E é um show que veio pra coroar o momento, que é o lançamento desse trabalho que você sabe que eu tenho feito com muito carinho, que é o trabalho com a banda, com a Sonata, pra complementar tudo aquilo que eu faço em matéria de rádio, televisão, né, Cidano? Nós vamos agora fazer a coloação da rainha, do rei, da princesa, de tudo. Uma feijoada muito animada aqui diretamente da cidade. Encontramos Cida Moraes também. Cida Moraes, seu carnaval vai ser como? Vai ser bombástico. Isso acontecendo. Onde eu vou. Sabe, o Giração de Carioca tá acontecendo. Enfim, parece que eu tô sendo indicada pra ser a rainha hoje de uma feijoada chamada Paula Godard. Vamos ver, né? Vamos chicar. A gente tá indo pra saber, ó. Fica com a gente porque, né, Resc? É, porque aqui a feijoada é a seguinte. O rei sou eu há muitos anos. É. Que rei sou eu, né? Pois é, que rei sou eu. E eu não sou rainha de nada, né? E a rainha é uma surpresa. Eles tão colocando uma rainha de surpresa. Vai ser chamada agora no palco. Eu acho que é uma loura estonteante. É você. Será que sou eu? Será que sou eu? Vamos mostrar o corpo. Vamos mostrar o corpo. Mostra esse corpo. Pois é. Cida Moraes também presente na feijoada de Paula Godard. Vamos ver. Vai ser chamada agora a rainha ou rei? Aonde eu estou, existe um proprietário que me segue, o diretor de uma elicora que me segue aonde eu estou. O programa Gente Carioca. Obrigada, gente carioca, por toda a força que me devorou a minha carreira artística. A rainha 2015 da feijoada de Paula Godard, a senhora Jussara Gawon. Eu sugeri também, no nome dela, Cida Moraes. O que é bom, olha. É bom, oui. É o livro do TVP, vocês já dão oavaşam? KarieMora. Diga para a luz dela. O primeiro que eu queria agradecer foram vocês. Porque até em vocês, nada disso seria um adesivo, tem o público, né, afinal tem que falar muito importante, não sabe qual nome? Ela não só é uma estrela, é uma pessoa que é destátil, ela tem a história dela que está dando livre, e a Paula Rodá, junto com a Ayala, ela é uma dupla, uma artista, uma produtora, eu acho que tudo aqui, e a luta ali no golzinho vai ter um estranho, e a gente conhece uma menina. Eu queria fazer pra ela, eu acho que a gente tem que dar uma grande bola pra todos nós, de estarmos daqui nesse momento, até hoje, porque cada noite é alegria, é amor, é postura, e a Justana Falmão tem a postura de rainha, que eu vou aprender com ela, que ela está aí com ela, e a gente tem que agradecer a vocês, de que se divirtam, a gente tem que agradecer a vocês, de que a gente tem que agradecer a vocês, de que a gente tem que agradecer a vocês, de que a gente tem que agradecer a vocês, de que a gente tem que agradecer a vocês. Obrigada por todo mundo. Agora eu queria dizer que o rei, ele já vive da minha vida há alguns anos, a barco cámaras. O rei, o rei é o Fernando Resch, que eu acho que é uma pessoa generosa, uma pessoa do bem, uma pessoa que faz o bem, esse é o motivo do rei, é o rei realmente que existe na vida de cada um de nós, quem está aqui hoje. Saiba que esse homem, ele é um homem incansável, né César querido? Eu estou errada aqui, oh, me diga que eu estou errada. Se eu estiver errada, nós temos que ficar aqui, ele é tudo de bom, eu vou comprar tudo bem, né César querido? Eu vou comprar tudo bem. Além de ser rainha, né, que a gente estava me deu a honra e a Paula também, e ela também, todos vocês, eu queria te agradecer muito por você ter meu amigo, não Maria do Nenso, que não tem esse poder ainda, né? É, mas eu quero, né, porque quando eu fazia tudo, eu não toque. Olha, então, eu quero te agradecer. Boa tarde. Boa tarde. Mais forte, boa tarde. Boa tarde. Vocês sabem que eu sou muito tímido. Boa tarde. Eu quero agradecer a Paula Guttar, que é uma grande amiga, e mais no título que a gente recebe. Eu falei sexta-feira na faculdade de Tarso, está até esse patamar de vida, trabalhando na rádio, televisão e teatro, gente, está muito difícil o trabalho para qualquer setor, verdade ou mentira? A artista está fodido. Não tem emprego só para um ou outro, é muito difícil. Eu estou na rádio, tem que agradecer ao Sérgio Guerreiro. Eu estou na rádio 98.7, a segunda-feira, lá na igreja de Copacabana, não dá. Nós estamos trazendo artistas, cantores, pessoal da cultura. A Yala, a Yala é Caiala, a Rotana é nossa produtora. Estou no programa Gente Carioca, dirigido por Daniel Chilli. Está aqui na Câmara, o Câmara fugou, ele fez na Câmara. Esse homem milionário, milionário. Nosso empresário, o Câmara ficou preso, presagiu, se apaixonou por ela. Eu vou presar, eu sinto eu. A Câmara, gente, que é o Câmara, é carnaval. Vamos divertir e beber, diga, 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 diga. Vamos plantar com moderação, usem casuginhas, engane o marido mesmo. Todo mundo trae, né gente? A puta que a gente tem que trae. Coroação, eu vou chamar uma pessoa para coroar. Luizara, você coroa a rainha 2016, filha do Câmara de Brasil. Gente, eu vou ser muito breve, muito feliz. É, acho que é o que vem... Eu não vou dar essa faixa para ninguém. Eu quero ficar aqui com essa faixa, eu vou vir com a faixa, eu vou fazer... Luizara, não é bom? É ótimo. Não é bom, não é bom? É muito bom. Não é bom? Maravilha. Luizara, muito bom. Então, eu queria dizer para vocês, olha só. Esse título aqui, ele é para todas as pessoas. Pessoas, gêneros, só mulher que pode receber. Todo mundo pode receber uma faixa. Eu quero muito obrigada por essa faixa vim nas suas mãos. E dar aula e dar aula, porque as pessoas que eu gosto, a gente vai receber. A faixa que a gente às vezes já está de comenda, né Anjo? A gente já tem um monte de coisas que a gente nem conhece. Mas hoje eu estou muito feliz de estar entrevendo das muitas pessoas que eu gosto e que eu conheço. Obrigada mesmo e um beijo a todos. E vamos no carnaval contribuando. Eu fui coroada. Quem me deu a coroa foi a Sara Calvão. Olha lá, olha lá, olha lá. Gente carioca, beijo. Gente carioca e a resminha da rainha. Cada uma mais bonita que a outra. Toda para virar no peito. Gente carioca. Gente carioca no carnaval carioca. Gente carioca. Também. Você vai fazer as obstá� environ. Gente carioca, beijo. Gente carioca, beijo. Se vai! Pena que te atrassem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL